Me diz uma coisa, você aí deixaria de comer carne se teu grande ídolo da música fizesse um show particular pra você? Ou pelo menos tocasse uma música exclusivamente pra você? Pois o presidente da Argentina declarou que se o seu grande ídolo, nada mais nada menos que Sir Paul McCartley, tocar pelo menos Blackbird pra ele, ele deixa de comer carne. Ainda bem que ele não falou que era o John Mano tocando em média, que bobagem. É isso aí, eu sou o Ricardo Lauline e você vai saber mais sobre essa história aqui no Momento Veg. É, imaginou se essa moda pega? Depois eu falo dessa moda aí. O fato é que virou notícia. Numa reunião oficial, o presidente Alberto Fernandes recebeu um grupo de representantes da União Vegana Argentina. Eles estavam entregando 500 mil assinaturas contra a produção de suínos lá no país. É, eles estavam apontando todos os problemas que esse tipo de produção, e a gente sabe muito bem, traz, né? E durante essa reunião, os representantes da União Vegana Argentina convidaram o presidente a adotar a segunda sem carne. Pois ele, em tom de brincadeira, foi adiante. Ele disse que se o Paul McCartney fosse até ele e tocasse pelo menos Blackbird, ele abandonaria a carne. É, nem a segunda sem carne ele comentou. E olha isso, né? Como eu disse, foi em tom de brincadeira, mas isso, claro, já gerou um baita reboliço. E os representantes da União Vegana já estão entrando em contato com o Paul McCartney. Não sei se pra ele cantar, duvido que ele iria. Mas, de repente, ele dá um ânimo a mais pro presidente argentino. Sabe que tem um detalhe interessante? O governo anterior já tinha adotado a segunda sem carne. Na verdade, é a segunda sem carne a brasileira. Por que a brasileira, Ricardo? Porque a segunda sem carne aqui no Brasil, ela foi o primeiro país que trouxe a campanha de forma a promovê-la com uma alimentação à base somente de vegetais. Que daria pra dizer aí que é uma alimentação vegana. Então, a Casa Rosada, no governo anterior, adotou todas as segundas as alimentações dentro da Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, já tinha adotado a segunda sem carne a la brasileira. Aliás, outro detalhe. Você sabia que a segunda sem carne brasileira é considerada a maior do mundo? É, só pra você ter uma ideia, em 2019 foram mais de 80 milhões de refeições 100% vegetais servidas nas escolas públicas do estado e da cidade de São Paulo. Inclusive, o próprio Paul McCartney, quando veio ao Brasil, deu uma entrevista pra Rádio 89 FM, cumprimentando aí a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, aliás, o Brasil, por ter uma campanha tão forte como essa. E que ele é um embaixador mundial, né? Bom, o fato é que tá todo mundo na expectativa, esperando aí quais serão os próximos capítulos. E aí, eu me pergunto, fiquei pensando nessa história, imaginei alguns amigos meus, alguns conhecidos, quem que poderia tocar pra eles, de repente, pararem de comer carne, né? E aí, eu fiquei meio desanimado, né? Imaginei aí, com todo respeito, mas alguns, só com alguns MCs tocando pra eles, que coisa doida, ou alguns sertanejos de universidade. Tá, não vou ficar falando, senão vou apanhar que tem gente que gosta. Mas e você aí? Pensando em presidentes mundo afora, quais seriam os grandes ídolos que poderiam fazer com que eles repensassem, abandonassem os produtos de origem animal do Prato? É, pergunta difícil, hein? Eu acho que nem o John Lennon conseguiria alguns fazer, repensar. Mas, é tudo um processo. E, já que a gente tá falando de processo, você sabe que eu tô no processo aqui de homenagear algumas pessoas ligadas ao movimento vegano. Quem me deu a dica desse vídeo foi a Larissa, mas eu já homenagiei a Larissa. Então, dessa vez, como a gente tá falando de música, eu vou homenagear a Leila Diva. Sim, ela que agora é integrante do VegFlix também, e que vem fazendo um trabalho buscando cada vez mais fazer com que pessoas entendam a necessidade da gente repensar o que a gente põe no prato. Então, Leila Diva, você é minha homenageada de hoje. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Espero que o Pou Macaco nem toque lá pro presidente. Ou mais, que o presidente nem espere ninguém tocar, né? Porque tirar a carne do prato vai muito além do que o pedido de ouvir uma música ou não. Mas, tá aí o top, né? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo, hein? Abraço! Tive paciência, eu tive consciência A hora é agora, decidi mudar Pensamentos, atitudes, reorganizar O freezer tava cheio de sofrimento Congelado, sofrimento, o animal tô fora